Boa tarde a todos, eu sou o Douglas Bento, eu trabalho na Binário como engenheiro de sistemas. Nós estamos aqui hoje em parceria com a Fortinet, que é um fabricante de soluções de segurança. E a nossa ideia aqui hoje é mostrar um pouco do que os equipamentos da Fortinet podem fazer por vocês e como vocês podem vender esses equipamentos como produto ou como serviço para os seus clientes. Só para fazer uma breve introdução, a Binário é uma integradora de soluções de rede e segurança. Então nós fazemos a parte de comercialização dos equipamentos, treinamento, suporte, instalação, troca de hardware, RMA, NBD, dependendo na maioria das localidades do Brasil. Então é uma integradora que faz desde a venda do produto até a substituição dele em caso de problemas. Nós estamos aqui em parceria com a Fortinet para falar um pouco da série de UTM, que seriam firewalls com features de segurança, que podem fazer, por exemplo, a parte de IPS para os seus clientes, podem fazer web filtering, fazer controle de conteúdo web, pode atuar como antivírus. Então você pode ter uma camada de rede que você verifica se está trafegando vírus dentro da rede. Então a dinâmica vai ser falar um pouco sobre esse mercado e nos 10 minutos finais, onde nós vamos ter algum tempo para algumas perguntas e respostas, eu queria inclusive mostrar um pouco a navegação do equipamento. Então eu vou conectar no meu notebook um firewall virtual e eu vou navegar na configuração de política de segurança, de VPN e mostrar um pouco da interface gráfica do equipamento. Bom, o crescimento do mercado de UTM, como que nós estamos posicionando esse tipo de equipamento? Nas redes tradicionais, o que nós tínhamos antes era um device de rede para fazer a função de firewall, eu tinha o roteador, provido geralmente pela operadora, parte de web filtering em um outro equipamento, antivírus em outro equipamento, VPN, One Accelerator, ou seja, eu tinha diversas camadas de equipamentos e soluções, onde eu tinha que ter diversos contratos com cada um desses fabricantes, ter equipe treinada para operar cada um desses tipos de device, e com a evolução do hardware dos equipamentos, agora nós conseguimos colapsar todas essas funções e colocar apenas num device. Então eu consigo colocar um firewall que tem capacidade de roteamento estático, mas que também tem capacidade de roteamento dinâmico, eu posso habilitar um ASPF, HIP, até BGP, num equipamento como esse. Eu posso fazer toda a parte de filtragem de conteúdo web dentro desse equipamento, integrado com o seu servidor Active Directory, com Radius, ou com alguma outra plataforma de autenticação, de forma automática, eu consigo fazer o single sign-on. Eu consigo fornecer para o cliente final um duplo fator de autenticação, então se hoje ele tem somente autenticação de usuário e senha, pode ser integrado com o single sign-on, eu consigo fornecer um token para ele, seja um token físico ou mesmo um smart token, onde ele instala um aplicativo no Android ou no iOS, e ele faz um segundo fator de autenticação para passar por uma política de segurança e navegar na internet. Eu consigo também ter um concentrador de VPN, tanto a IPSec quanto a SSL, dentro do mesmo device, então eu consigo fornecer VPN site-to-site, e eu consigo também client-to-site. E com o SSL eu consigo, inclusive, fazer com que o cara, apenas abrindo o browser e apontando para o endereço IP do seu concentrador VPN, ele estabeleça uma comunicação segura, sem a necessidade de um cliente instalado na máquina dele. A parte de aceleração WAN não está ligada a cache de vídeo, é mais a GIFs, JPEG, então, mesmo páginas que tenham conteúdo dinâmico, algumas partes do conteúdo dessa página são estáticos, não mudam, e isso você pode ter como cache dentro do equipamento. Tudo isso que a gente está falando são diversas soluções de segurança, só que tudo isso colapsado num único equipamento. Então, uma mesma caixa consegue fornecer todas essas opções, dentro de um único device. Aqui eu tenho a parte de controle Wi-Fi. Então, o FortGate, que é o firewall da Fortinet, ele já é, por natureza, controlador dos access points da Fortinet. Então, imagine que você tem um cliente, que ele tem uma demanda de um link lá de 10, 20, 30 MB, você coloca o FortGate como CPE, você entra dentro da estrutura do cliente para conhecer toda a rede dele, e coloca toda a segurança em cima desse device. Ou seja, ele vai ser muito mais fiel a você do que se ele tivesse apenas um roteador lá para fazer a comunicação One dele. Porque você vai ter que ter muito mais conhecimento de como funciona a rede dele para você operar esse firewall para ele. Do ponto de vista do cliente, para ele é interessante, porque ele não precisa ter equipe treinada para operar o firewall. Ele vai ter um único ponto de comunicação para todas essas soluções de rede dentro da empresa dele, e você vai garantir que tudo isso funcione para ele. Ok? A plataforma Fortinet tem o FortManager, que seria a solução de gerência integrada de todos os FortGates. Então, o FortManager gerencia todos os firewalls que você tiver na planta, e isso pode ser um appliance dedicado para gerenciar os equipamentos, ou você pode subir uma VMware, e essa VMware gerenciar todos os firewalls que você tenha na planta. Ok? De forma integrada. Então, se eu preciso configurar uma política de segurança, um perfil de web filtering, eu configuro isso em uma plataforma centralizada e distribuo para a quantidade de devices que eu quiser. Ok? Voltando um pouco aqui na parte de controle de Wi-Fi, dependendo do modelo que você escolher, você consegue colocar um CPE, é um CPE com UTM, o que nós vamos chamar, você consegue colocar um CPE dentro da casa do cliente com o firewall, você consegue ter o Wi-Fi dentro do próprio firewall, e você ainda consegue ter portas PoE. Então, ele vai reduzir custos, se ele tiver alguns ramais IP, por exemplo, ele reduz o custo com o Power Injector, porque ele vai ter um firewall que já tem portas PoE, e ele pode reduzir o custo com a compra de access points, porque o próprio firewall já é um access point, e ainda assim, pode controlar outros access points que você venha a colocar dentro da rede. Ok? Então, essas são algumas das vantagens aí de você utilizar um FortiGate. Ok? Então, aqui eu tenho todas essas features que nós comentamos, de antivírus, app control, router, firewall, one optimization, web filtering, é importante lembrar aí que os firewalls de próxima geração, os next generation firewalls, qual que é a função dele? Avaliar se aquele determinado porta protocolo, se o tráfego que passa ali dentro, se o payload do pacote realmente condiz com a porta protocolo que ele está utilizando. Mas, aqui, quando você tem o UTM, além disso, você ainda pode fazer algumas inspeções de IPS, onde você vai avaliar se aqueles pacotes possuem alguma ameaça que contenha na lista de assinaturas da database do FortiGuard, que seria o serviço de inteligência da Fortinet. Ok? Além disso, você tem toda a parte de categorias de web filtering já pré-definidas, então, os usuários, a partir do momento que eles se autenticam numa política de segurança, e ele é de um determinado grupo do Active Directory, por exemplo, você fala quais são os recursos que ele pode acessar ou não. Legal? Alguns modelos, os modelos menores, principalmente, que é o que você vai utilizar aí como MSS, o que você vai colocar dentro da casa do cliente, eles já têm a parte de failover para 3G e 4G. Então, tem modelos onde você espeta um modem no roteador, no firewall, perdão, e existe um outro modelo onde você coloca direto o chip. Então, você elimina até a necessidade de você ter que ter um modem ou um modem externo, no caso. E ele tem também um equipamento chamado Forte Extender, onde você consegue estender, caso você não tenha sinal de 3G e 4G na localidade onde o firewall está instalado, você consegue estender, levar esse extender até um ponto onde tem a sinal, e você coloca o chip a partir dali. Legal? Bom, então, aqui é um pouco do que eu acabei de comentar com vocês. Aqui tem uma pesquisa do IDC que ele fala um pouco sobre o crescimento da necessidade de UTM. UTM nada mais é do que todas essas outras features adicionais de web filtro, em antivírus, IPS, que eu acabei de comentar com vocês. O firewall tradicional é um firewall e quando ele tem UTM é que ele tem essas features. E aqui mostra um pouco do crescimento desse mercado. Então, em 2012, por exemplo, o mercado de segurança movimentou 7,9 bilhões de dólares segundo o IDC. E o UTM representou nesse mercado aqui 2,7 bilhões. Legal? Para 2017, qual que é a intenção? Que o mercado de UTM ele represente 5,3 bilhões. Ou seja, ele vai representar mais de 50% de todo o investimento em segurança da informação. Então, de todas as camadas que você tem, anti-dedose, IPS, parte de autenticação, NAC, diversos elementos que você pode ter em segurança, o UTM, segundo o IDC, vai representar 50% de tudo isso. Então, o que nós estamos falando aqui é que o cliente de vocês, o cliente dos ISPs, de data centers, eles não precisam mais só de um roteador na ponta para receber o link. Eles precisam de segurança. E eles precisam que alguém forneça isso para eles com um preço muito mais agressivo, porque se ele for comprar no mercado de prateleira, ele vai pagar muito caro. Se ele comprar de uma operadora, provavelmente ela vai ter um nível de desconto muito melhor com o fabricante, que é o que nós estamos proporcionando para vocês. Então, a Binária, em conjunto com a Fortinet, tem uma lista de preços que eu vou apresentar aqui para vocês, onde nós conseguimos um desconto diferenciado para todos os associados da Branet, para que vocês tenham esse poder de convencimento, além das features, também chegar com um preço muito agressivo para o usuário final. Bom, aqui fala um pouco das necessidades atuais de tecnologia, então eu preciso proteger contra ameaças, eu preciso estar em compliance, ter alta performance, ter appliances compactos, porque antes eram appliances muito grandes para fazer a funcionalidade que hoje eu consigo fazer em equipamentos que ocupam poucos espaços de rack unit e flexibilidade na implementação. Tudo isso é o que nós conseguimos com a Fortinet. ela tem uma plataforma de hardware, onde ela tem os network processors e os content processors, onde eu consigo distribuir tudo o que é firewall tradicional, eu processo em alguns processadores próprios para isso, alguns ASICs próprios para isso, e tudo o que é baseado em conteúdo, em assinaturas, eu faço análise em processadores distintos. Então, eu consigo ter uma alta performance de firewall e alta performance de IPS no mesmo equipamento. Então, não é mais daquele equipamento que nós tínhamos no passado lá, diversas vendors que faziam de tudo, mas quando você habilita todas as features, você começa a ter uma queda muito grande de performance. Agora não, a plataforma de hardware possibilita de forma compacta que você tenha alta performance nesses devices. Ok? Aqui tem todas as features que eu consigo ter dentro de um único firewall. Todas essas features aqui, elas estão embutidas em cada unidade do Fortgate que é vendida. basta você ter a licença ou não de UTM. Algumas features são licenciadas e outras não. Como que funciona a parte de licenciamento na Fortinet? Você compra o equipamento e você tem ele como firewall no throughput que o datasheet fala. Se você quiser a parte de UTM, você paga o suporte com o UTM. Se você não quiser a feature de UTM, você simplesmente compra o contrato de suporte para troca de hardware, atualização de software e demais benefícios você tendo um contrato. Reposição de hardware e tudo mais. Agora, a única coisa que diferencia é você ter o contrato de suporte com o UTM e sem o UTM. Então, é bem simplificado. Não tem diversos tipos de licença o que pode gerar algum tipo de confusão ou que pode ser até um pouco difícil para o negócio. Então, o que eu tenho aqui de features? De segurança, firewall, VPN, IPS, controle de aplicações, web filtering, antivírus, email filter e data loss prevention. Parte de redes, L2, L3 routing, one optimization, server load balance, eu consigo distribuir o tráfego para servidores, já eu crio um pool de servidores e consigo balancear o tráfego na distribuição desse tráfego. Suporto IPv6, não só para gerenciamento da caixa, mas para tráfego de usuários. Então, eu crio políticas de segurança para IPv4 e para IPv6, políticas de DOS para IPv4 e para IPv6. Traffic shaping, eu posso definir aqui limites por usuário, quanto que ele pode utilizar no máximo de tráfego. Identificação de acesso, toda aquela parte de autenticação que eu já comentei com vocês, então, eu integro com AD, Radius, e ainda posso ter um duplo fator de autenticação. Alta disponibilidade, a partir do momento que você está colocando um firewall na rede, geralmente, esse device, ele vai ser o gateway da maioria dos segmentos de rede, para que o tráfego passe pelo firewall. Então, você habilita aqui, a parte de alta disponibilidade para que, em caso, um equipamento caia, o outro assuma. Parte de virtual system, dependendo se você for um data center, por exemplo, você pode ter dentro do data center um único hardware, um appliance físico de alta capacidade, e você quebrar ele em vários appliances virtuais menores, onde você fala, inclusive, quanto cada um desses appliances vai consumir de recurso. Então, comprando um único equipamento, tendo um único contrato, você consegue dividir o equipamento em vários clientes, e ainda falar quanto de recurso cada um deles pode utilizar. Parte de log e report centralizado, você tem uma ferramenta chamada Forte Analyzer para você centralizar toda a parte de log, ou dentro de cada firewall, você pode conectar neles individualmente e extrair os relatórios de tráfego de política, quanto que um usuário passou de tráfego por uma determinada política, quanto tempo ele ficou acessando uma determinada rede e assim por diante. E a parte de monitoramento, SNMP e diversas outras ferramentas de monitoramento. Ok? Algumas extensões aqui, como eu falei para vocês, ele é um token server, eu posso fazer o controle do endpoint através da instalação de um cliente, então tem o Forte Client onde você instala nos clientes, e mesmo que ele esteja fora da empresa, você pode fazer alguns enforcements na máquina dele, falar que ele não pode acessar determinado tipo de conteúdo, e tem ainda o Forte Switch e o Forte Wi-Fi Controller, que eu posso utilizar o próprio Forte Gate para controlar esses devices, além de um scan de vulnerabilidade. Ok? Então vocês vejam aí que é uma plataforma de segurança completa, é muito mais do que você oferecer um CPE para o seu cliente, você está oferecendo uma solução de segurança muito inteligente e a partir, eu tenho esses modelos aqui de equipamento. Então nós conseguimos uma negociação muito forte em conjunto com a Forte Net para que a gente conseguisse um preço muito agressivo. então o que nós temos aqui? Essa caixa 90D ela já é uma caixa grande, ela não é a menor caixa da Forte Net, inclusive nós deveríamos ter trazido aqui até o preço da menor caixa, nós acabamos vendo isso daí nos bastidores aí. Mas o que esses preços aqui representam? Esses preços estão em dólar, ok? Inclui contrato de suporte 8 por 5 durante um ano e todas as features de UTM. O que isso significa? Se eu não preciso das features de UTM, esse preço aqui ainda tende a cair porque nós já adicionamos aqui nesse preço o contrato de suporte com UTM. E aqui nós temos diversos tipos de equipamento. O Forte Gate 90D 1.900 dólares, Forte Gate 100D 3.800, Forte Gate 200D 5.700 e assim por diante. Então eu tenho aqui a tabela de preços. É muito importante caso vocês já tenham algum fornecedor vendendo firewalls da Forte Net para vocês, atentem-se a esses preços e aos preços que eles estão oferecendo para vocês e verifiquem se esses preços são atuais porque houve uma correção na tabela de contrato de suporte da Forte Net esse mês. Então só verifiquem se realmente o preço que vocês têm atualmente é o que corresponde ao que vai ser praticado daqui para frente. E uma coisa para dizer, esses preços estão muito agressivos, nós já mostramos para algumas pessoas que estão habituadas a comprar Forte Net e o pessoal olhou e falou, pô, está muito legal, isso está bacana. Por quê? A Binário tem a parte de logística própria, então ela não precisa pagar para ninguém fazer a importação, então nós trazemos isso, compramos direto da Forte Net dos Estados Unidos, não compramos de nenhum distribuidor no Brasil, então nós somos first tier e temos spare parts próprio, então nós temos todas as vantagens que você tem dentro de um distribuidor que faz apenas o Box Moving e nós ainda temos toda a parte de integração, treinamento, suporte, garantia de troca de hardware, NNBD, tudo que o integrador consegue proporcionar para vocês. Legal? Uma coisa importante também é que tem a opção de parcelamento da compra desses equipamentos em 0,30,60, isso aí obviamente está sujeito a análise de crédito, mas é uma opção a mais aí para vocês. Então a mensagem que nós gostaríamos de deixar é essa, mostrar que esse produto ele tem uma facilidade muito grande de penetração nos clientes, ainda mais pelo assunto de segurança, está na mídia o tempo inteiro e nós estamos com ótimos preços para ofertar para vocês. Eu agradeço a participação de todos, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, eu vou depois abrir uns 5 minutinhos para a gente tentar demonstrar um pouco o equipamento, navegar um pouco na interface do equipamento. Ok? Douglas, boa tarde, tudo bem? Só, eu sei que talvez seja difícil simplificar, mas qual a diferença básica entre o 90, 100 e 200, os modelos? Quando que você precisa escalar de uma solução para a outra? a plataforma de hardware, cada uma delas vai atender a uma quantidade de sessões simultâneas, a um throughput de IPS, a um throughput de firewall, depende também da quantidade de interfaces que você precisa, interfaces físicas, do tipo de mídia que você precisa, se é só interface elétrica de cobre ou se é interface SFP, se é interface 10 giga, 40 giga, então o que vai variar basicamente é o throughput, quantidade de sessões simultâneas, tipos de interface e conforme você vai subir na plataforma ele vai podendo gerenciar mais access points, ele vai aumentando as capacidades, mas aí nós conseguimos auxiliar vocês na definição do melhor modelo que se enquadra o cliente de vocês fazendo alguns questionamentos. É, o 90 não é o de entrada, o 90 já é até bem grande, ele faz mais de 3 giga de throughput de firewall, então é uma caixa grande, o de entrada seria o 30D, o 30D para você ver, a caixa de entrada da Fortinet já não é tão pequena porque ele já faz 800 mega de throughput de firewall, uma coisa importante é assim, você não precisa ter 800 mega de link de internet para você precisar de 800 mega de throughput de firewall, porque geralmente o firewall não vai proteger só a comunicação de fora para dentro e de dentro para fora, ele vai proteger também a comunicação de dentro para dentro mesmo, então os usuários da rede de produção vão falar com servidores de banco de dados, servidores de aplicações, eles vão passar por alguma camada de firewall para verificar se aquele tráfego é legítimo ou não. Douglas, uma pergunta, você mostrou que a facilidade de você utilizar modem de 3G e 4G como um caminho alternativo, um caminho de backup, essa solução já está homologada no Brasil, pela Anatel, como é que está? Olha, agora você me pegou, essa pergunta foi, eu não tenho certeza, se ela foi homologada pela Inopla, ela já foi homologada pelo Douglas aqui, eu já fiz essa homologação, inclusive essa semana eu fui em alguns clientes, a Fortinet tem uma lista de modems que são homologados para trabalhar no equipamento da Fortinet, então eu testei diversos modems, inclusive modems de mercado, funcionou perfeitamente, eu coloco ele como link redundante ou como link principal, mas se ela está homologada no Planatel, acho que a Vanessa que está lá no fundo pode confirmar, sim? A Vanessa é... Sim, a maioria dos modelos, sim. A Vanessa é da Fortinet, ela pode confirmar, então sim, a maioria dos modelos. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, eu vou fazer uma rápida demonstração do equipamento, acho que é... eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu vou mostrar um pouco como é que, você configura uma política de segurança, por exemplo, que é o mais básico que um firewall vai fazer e dentro dessa política você já consegue habilitar todas essas features que eu comentei com vocês. Então, eu vou conectar o Note ali em mais... a gente tem mais 5 minutinhos para falar sobre isso e aí eu vou demonstrar. Bom, então aqui é uma VAMR, eu tenho subido uma máquina virtual dentro do meu computador, eu tenho um Fortgate instalado nele, então aqui eu tenho o dashboard principal ali, se eu clicar em status, ele mostra qual é o status da caixa, utilização de CPU, memória, versão de software, se eu tenho HA configurado, as features de UTM que estão habilitadas ou não no equipamento globalmente, né? Então, aqui eu tenho antivírus habilitado, sim, porque eu estou com full UTM, eu comprei uma licença que possui UTM, então eu tenho antivírus, controle de aplicação, e-mail filtro e assim por diante. Eu vou vir aqui na parte de políticas de segurança, então eu venho na política, eu vou criar uma nova política de segurança, aí eu tenho duas opções, criar uma política de firewall ou criar uma política de VPN, aqui no caso eu vou criar uma política de firewall, vou falar de qual interface está chegando esse tráfego, aqui pode ser, por exemplo, a porta 1, então o tráfego vindo da porta 1, a rede de destino, eu posso criar uma nova, aqui não dá para vocês ver muito bem, mas tem um botãozinho aqui que é chamado Create New, se eu clicar nele, eu já posso criar um novo objeto de rede a partir da própria política de segurança, então aqui eu já tenho a rede de estudantes, por exemplo, Outgo interface, eu posso colocar N, então se vier da porta 1 e for para qualquer Outgo interface, destino all, qualquer destino, se eu quiser esquedular essa política, isso significa, se eu quiser falar, ela só funciona em dias de semana, das 9h às 18h, em horário comercial, eu posso criar um schedule aqui e aplicar esse schedule já direto na política, se ele não tiver criado, eu também tenho um botãozinho aqui do lado chamado Create New e eu posso criar um novo schedule na hora que eu estiver criando a política de segurança, aqui eu habilito quais são os serviços dessa política, então aqui, por exemplo, vai ser HTTP, então eu clico aqui no HTTP, qual vai ser a ação que eu vou tomar, aceitar ou negar, se eu vou logar os eventos dessa política de segurança, ok, aqui embaixo, eu já habilito quais são os security profiles, eu vou habilitar, por exemplo, o web filtering, aí eu venho aqui no default e vou criar um novo, eu dou um Create New aqui, aí o teste, por exemplo, o nome do nosso web filtering, aí eu habilito o FortGuard category e eu vou bloquear o conteúdo adulto, por exemplo, então eu venho aqui no conteúdo adulto, clico com o botão direito e dou um block, dou um ok, então agora eu tenho um perfil, tudo que foi categorizado como conteúdo adulto, para essa política de segurança, eu venho aqui e habilito ele, ele vai analisar o tráfego e se ele categorizar algum daqueles sites como conteúdo adulto, ele vai tomar a ação de bloquear, se eu quiser habilitar IPS, qualquer outra feature aqui de UTM, eu já habilito aqui na própria política, traffic shaping, otimização de WAN, web cache, ou seja, na própria política de segurança, eu já consigo fazer todas as configurações, é algo bem simples que não vai demandar tanto treinamento, não vai demandar uma equipe operacional tão especializada, porque a gente sabe que isso hoje em dia é cada vez mais caro. Aqui eu tenho um exemplo também de VPN, coisa bem rápida, se eu quisesse criar uma VPN, eu tenho até um wizard aqui para configurar uma VPN, então aqui é só para mostrar que existe o wizard, então em quatro steps aqui você já conseguiria configurar sua VPN, eu tenho o Wi-Fi controller aqui embaixo, então se eu tivesse alguns access points sendo controlados pela solução, eu virei aqui em manage access points e os access points já apareceriam aqui, eu cadastro quais são os APs, eu crio esse SIDs, faço toda a configuração a partir do FortiGate e ele dispara para os access points. Então isso aqui não é para esmiuçar tecnicamente o equipamento, é mais para mostrar que ele tem uma administração bem amigável. Então gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, a Binar e a Fortinet desejam fazer negócios com vocês. Muito obrigado, até mais.